Pessoal, já estamos de volta, né? E só para encerrar aqui, a Ilma, ela voltou aqui e falou Os turistas têm que vir de onde para conhecer a nossa rodoviária Realmente a rodoviária está um lixo O governador prometeu reformar a rodoviária, vamos ver No início do programa eu falei que o Vanderlei Pérez estaria com a gente O Vanderlei não chegou, embora o carro dele esteja aqui Mas ele foi em algum lugar incerto e não sabido E não chegou aqui no programa, né? Brincadeira, o Vanderlei está trabalhando, não teve como chegar aqui Não deu para chegar O nosso Marcelinho, que a gente já está tentando conversar há tempos, né? Sobre a viagem dele No espírito do Vanderlei chegou Agora vai ficar aí Agora vai ficar aí fora A viagem do Marcelinho nos Pirineus Fala, Marcelinho Espanha e França, né? Espanha, França e Andorra, né? Andorra também Que é um principado que fica ali entre a França e Espanha Ele fica bem no meio mesmo Porque a França, a única fronteira é a França e Espanha, né? Naquela parte do mapa E no meio do caminho ali tem a Andorra Que é um principado, é menor que Teresópolis Mas é um principado, tecnicamente, é um outro país, né? Sim Uma outra fronteira Então, quando eu organizei a viagem Que ela essencialmente começa na Espanha Fica na França e Espanha Quando eu vi que passaria a 30 quilômetros de Andorra Eu falei Não posso perder a oportunidade de conhecer Andorra Então, eu mudei minha rota Fui a Andorra Fiquei um dia na Andorra E depois voltei para a rota original Então, é Espanha, França E uma passadinha na Andorra para conhecer Aliás, é um principado É bonito lá É bonito demais porque mistura natureza, montanha É um principado, é um povoado Que fica no meio de um monte de montanha muito alta Só que, por outro lado, é moderno É tudo muito moderno no lugar, na Andorra Por exemplo, carro elétrico Vários pontos da cidade, do centro histórico Tem carro elétrico carregando Então, luzes É coisa muito moderna no meio de uma região de montanha Então, o principado, aliás, é muito rico Eu ia perguntar, é um país muito rico É um paraíso fiscal Entre aspas Inclusive, tem muita discussão sobre isso O pessoal sai da Espanha e vai fazer compra na Andorra Então, como tem muito dinheiro na Andorra É um local moderno Passarela Essa passarela que a gente usa para atravessar rodovia lá Tem elevador Você sobe de elevador na passarela Cruza a pista principal Que liga, inclusive, a França De um lado, França e do outro lado, Espanha E vai, do outro lado, desce no elevador Também Só para você ter uma ideia Então, a Andorra foi É muito legal ter conhecido Como eu disse Aproveitar a oportunidade Já estava lá Então, um dia a mais de viagem Foi até a Andorra E você falou que é menor que Teresópolis Menor que Teresópolis, Andorra Mas muito bonito E uma estrada asfaltada Maravilhosa Quantos habitantes? Não lembro agora Mas quando eu pesquisei Dois anos atrás Que eu comecei a idealizar essa viagem Eu sei que é menor que Teresópolis Mas não lembro exatamente É bem menor que Teresópolis Quem tiver curiosidade Olha no mapa ali França em cima Espanha embaixo E no meiozinho ali Um círculozinho Andorra Agora, a viagem a Andorra Foi só mais uma rota Que eu mudei Porque essa viagem Ela chama Como ela atravessa os Pirineus O nome dela é Transpirenaica A travessia dos Pirineus E a curiosidade principal dela É que ela começa No mar Mediterrâneo E termina do outro lado No Atlântico Norte Que é o Mar Cantábrico Então a gente tem umas fotos aqui Para o pessoal entender Começa Isso aí é o Mar Mediterrâneo Esse lugar se chama Iansá É onde eu comecei Minha base foi em Barcelona Eu fui para Barcelona De lá eu peguei um trem Três horas de trem Até esse local Iansá E aí é o Mar Mediterrâneo Azul Água cristalina E curioso Não tem areia É pedra Espanha Espanha Isso é na Espanha Iansá É um marzinho É muito cristalino E umas pedrinhas Você olha na praia Você acha que é areia Mas não é É pedrinha Então começa no Mar Mediterrâneo Aí você vê na sequência Iansá também Uma coisa legal da Europa É que se valoriza muito a história Então tem ponte românica Muita coisa histórica Muita coisa legal Então se valoriza muito a história Na Espanha Aí você vai deixando para trás Que a próxima imagem Já dá para ter uma ideia Aí quando você sai de Iansá Você já pega a estrada Eu fui seguindo o GPS E isso aí foi no dia A primeira foto Foi o dia que eu cheguei Só que eu só comecei a pedalar No dia seguinte Cheguei, me organizei E no dia seguinte Eu comecei a pedalar Tanto que o dia já está um pouco nublado Mas aí atrás É o Mar Mediterrâneo Aí quando você começa a pedalar Você pega uma estradinha De cascalinha assim De pedra A gente vai vendo Quer ver? Pode passar a foto Alex Aí na próxima foto A gente já vê o Mar Mediterrâneo O Mediterrâneo ficando para trás Assim vai ficando longe Assim lá atrás Aí eu vou subindo Já pega 5 km de subida Era só o Mediterrâneo lá atrás Eu estava lá na beira do mar Lá na praia Peguei a estradinha E fui pedalando Fui embora E o Mediterrâneo vai ficando Vai ficando para trás E eu só fui ver o mar novamente 22 dias depois E quando eu encontrei É porque você deixou o mar para trás E teve que atravessar As montanhas As montanhas Fui atravessando só montanha Até chegar do outro lado Lá Pegando já o Mar Cantábrico Ou o Atlântico Norte O Atlântico Norte Então foi uma grande aventura De bicicleta Muita gente perguntava Por que a bicicleta? Eu já contei aqui da outra vez Do Caminho de Santiago Eu tenho uma relação Muito íntima com a bicicleta Faz parte da minha infância E na minha vida adulta Ela foi muito importante Para me ajudar Dar um outro norte Um outro rumo na vida Então eu gosto De viajar de bicicleta Pela simplicidade Você pode percorrer Uma longa distância Três, quatro vezes mais Do que eu faria a pé E ver as coisas Mais detalhadamente Então eu gosto muito De viajar de bicicleta Por conta disso Ali é uma Brasília Esmaiola É aquele carrinho Eu esqueci o nome dele agora Mas é um carrinho muito comum lá Peugeot É um carrinho da Citroën Tem da Peugeot também Mas essezinho É um Citroënzinho Que tem muito na Europa Principalmente nos povoados Mais simples Esse lugar se chama Aguilana Esse lugar aí Nos povoados mais simples Tem muitos Esses carrinhos assim O pessoal usa na lavoura Usa para circular Entre as cidades menores Então E essa coisa Da viagem de bicicleta É legal que aos poucos Você vai vendo A mudança de cultura E a própria Espanha Assim como a gente tem Nossos estados Lá eles tem as regiões Que são regiões diferentes O País Basco A Cataluña A Navarra Então quando se muda de região Vai mudando tudo Culturalmente Então Você esteve lá Porque você esteve em Barcelona É Comecei na Cataluña Barcelona Depois Entrei em Aragão A província de Aragão E por último Navarra Depois Navarra E por último País Basco Então fui experimentando Essa cultura Essa mudança Na cultura espanhola E nessa imagem Ele já é um ponto A ser observado Camping A diferença do caminho de Santiago Que eu fiquei em albergue Fiquei hospedado Nessa viagem 80% dela Eu fiz acampando Porque a estrutura Nessa região É menor É menor Nesse quesito Tem muito hotel Só que hotel fora Da nossa realidade Eu não tenho condições Não teria condições De pagar hotel Todo dia na Europa Impossível Para mim E albergue É muito pouco Que é um preço mais acessível Muito pouco Mas tem muito camping A Europa tem a cultura de camping Então como eu pesquisei Sabia que tinha cultura de camping Eu como montanhista Gosto de acampar? Levei uma barraquinha de um lugar Tive aí o apoio da Trilhas e Rumos Uma barraquinha de um lugar A Cota 1 Que é uma barraca leve Está presa no guidão da bicicleta ali Ali está o isolante térmico Aquele pretinho ali O isolante térmico Que é tipo um colchãozinho Para o chão ficar menos duro um pouco E a parte dela Que aparece um laranjinha É a barraca Então você vê como é que ela é leve Ela é compacta Vai presa no guidão da bicicleta Banho tomava? Todo dia No final do dia Camping tem uma estrutura muito boa Os campings, né? Os campings, como tem essa cultura de camping na Europa É uma estrutura muito boa Banho quente Água quente, inclusive na torneira Porque o inverno lá é muito rigoroso Na torneira é para lavar roupa Para lavar louça Tem água quente E o legal é que nesse dia em diante Começa a viver a essência dos Pirineus As montanhas lá que... Essa cadeia de montanhas é o que divide França e Espanha Aliás, né? Os Pirineus é que... Tipo a muralha é que divide França e Espanha Então as estradas ficam, sobem e descem É enorme Você tem que viajar no verão, né? É, essa técnica Dessa vez eu fiz no verão Finalzinho do verão No inverno Boa parte fica intransitável Por causa da neve Você pega a neve Fecha essa parte de montanha Inclusive tem locais que não se pode nem passar Tem lá umas barreiras indicando Se a estrada está aberta, se está fechada Justamente para o inverno Que é muito rigoroso Olha só que legal, Elio Isso é uma criação de ovelha, carneiro, bode Esse local é uma estação de esqui, né? Quando a gente está falando do inverno Só que nessa época do ano não tem... A estação fica fechada, né? E a estação de esqui tomada Tinha, sei lá, umas duas mil ovelhas e carneiros De repente eu estava pedalando E começou a viver, viver, viver aquela multidão Aquele rebanho enorme E eu estava no meio do rebanho com a minha bicicleta E legal, outra coisa legal, Elio Acho que eu não botei aí Porque eu fiz um vídeo e não entrou Elas estavam sozinhas Aparentemente sozinhas Mas tinha um cão-pastor tocando ela Tomando conta Sozinho, o cachorro O cachorro estava dando o destino delas sozinho Olha só a quantidade Isso não dá para ter uma ideia É só um pedacinho Desse rebanho enorme de ovelha e carneiro Nessa estação de esqui Atravessei duas estações de esqui Mas duríssima a subida Boa parte eu tive que empurrar Porque a bicicleta é pesada Não tem como pedalar Devido à inclinação do terreno Então, muita pedra Por conta dessa questão da neve Fica congela, descongela, congela, descongela A rocha fica muito quebradiça Então, a estrada tem muita pedra solta Então, várias vezes eu tive que empurrar a bicicleta Esse é um local lá 2.106 de altitude Para você ter uma ideia Como se sobe Esse é um dos pontos Eu fui a 2.250 O dia que eu subi mais Nesse dia 2.106 Então, a gente tem uma ideia Todo dia eu subia muito Descia muito Subia muito Descia muito Então, começava o dia Geralmente subindo muito E quando eu dava sorte Geralmente era final de vale Terminava descendo E lá no final do vale Eu ficava acampado Então, esse lugar Outra coisa legal dessa viagem Dessa cicloviagem É que ela passa Em vários pontos Tem algumas provas de bicicleta Que são famosas no mundo O Tour de France Que é a mais famosa de todas Tem mais de 100 anos de história É a volta da França E a volta O Tour de France É a volta da França E a volta da Espanha Aquele lugar ali É onde passa a volta da Espanha Então, além de ver muita montanha Muita natureza Diferente da nossa Porque a gente tem a nossa natureza Que as nossas florestas São espetaculares Mas a gente quer ver também Cultura diferente Floresta diferente Então, até nessa questão Da beleza cênica Teve a questão das provas De ciclismo Que foram, para mim Muito marcantes Logo a seguir Vai entrar já uma imagem Do Tour de France O Tour de France Então, para quem pedala É a referência Para a França Para É mais do que futebol Para eles Ou seja, você passou No local Onde os profissionais De bike Passam Nas corridas Que é a volta da França É onde os grandes Atletas E detalhe Uma serra mais dura Que a serra de Teresópolis E eu subi lá Devagar e sempre Devagar e sempre E quando você assiste Na televisão Os caras Do Tour de France Parece que eles estão andando Na várzea Vê como é que é o nível Pela velocidade Que eles passam E eles são muito Fortes mesmo Dá uma passada Na foto, Alex Rapidinho Só para aparecer A foto do Tour de France Para só ter uma ideia Então, é para frente Então, culturalmente Para o mundo ciclístico É sensacional Viver aquela essência Mesmo não Não tendo passado Lá na época Da prova Do Tour de France Você imagina Olha a chegada Na Andorra Teve a chegada Na Andorra Ali A fronteira Essa é a polícia Ali da Aduana Então, Andorra Foi bem legal mesmo Conhecer a Andorra Esse é o centro histórico Da Andorra Centro velho Tem essa escultura Em homenagem Salvador Dali Bem no centrinho Da Andorra Aí já entrando Na República de Aragão Geralmente a gente faz foto Nas fronteiras Nos limites Para marcar As chegadas Os locais E essa é Aragão E logo daqui a pouco Dá uma adiantada Rapidinho, Alex Para dar tempo de mostrar Aí a Tour de France A questão do Tour de France Então, foi quase chegando No final já Chegando nesse local Do Tour de France E antes de eu chegar No grande final Que é chegar no mar Cantábrico Chegar lá no Atlântico Norte Então, foram dias 22 dias pedalando Sozinho Sozinho sempre Um dia até conheci Um ciclista espanhol O Carlos Mora em Logrón Que é uma cidade Que eu tinha visitado Durante o caminho de Santiago Mas, essencialmente Eu fui sozinho pedalando Com o Carlos Eu nem cheguei a pedalar com ele Encontrei ele em um camping Depois, no penúltimo dia Encontrei ele na estrada A gente só conversou Fez uma foto E ele seguiu o destino dele Você teve problema Com a comunicação Com a língua Tanto no espanhol Quanto no francês Não, graças ao Google Tradutor O espanhol Dá para compreender Me enrola um pouco no espanhol Me viro no espanhol O francês não Mas o Google Tradutor Está ali Quando você não consegue Você escreve no Google Tradutor Mostra para a pessoa Tem a opção de voz Do Google Tradutor E você desenrola E isso é para muita gente Muita gente não viaja Às vezes acha que Ah, não vou conseguir me comunicar E quando Mesmo você não consegue Se não tiver o Google Tradutor Sempre há alguém Com boa vontade Em querer entender 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 Então tem gestos Tem sinais Indicar o que você quer Então há sempre alguém Principalmente que nessas regiões De cultura De turismo Como é essa região aí Sabe quem é uma pessoa de fora Esse local é espetacular É um cânion É um cânion Esse lugar se chama Ordeza e Monte Perdido Eu estou na Espanha E lá atrás Depois dessas montanhas É a França Para você ter uma ideia Dessa proximidade aí De fronteira Então esse parque Aliás eu queria ter ficado Muito tempo Mas aí nessa imagem Já mostra porque eu não fiquei Eu tirei um dia Para ficar nesse parque Para fazer caminhada Para conhecer o parque Choveu O dia todo O dia que eu tirei de folga Para fazer trilha lá E aí uma hora Parou de chover Eu peguei a bicicleta Subi o vale um pouquinho Lá para olhar Ali é um campinzinho Tem barraca e tal Mas lá Esse lugar se chama Torla Ali atrás está o parque Ordeza e Monte Perdido Ah, agora o Tour de France Olha só as bicicletas Tem muitas esculturas de bicicletas Em homenagem ao Tour de France Então passar nessas estradas E imaginando os atletas Subindo essas montanhas Aí acelerando Foi muito legal E tem Como o Tour de France Ocorreu dois meses atrás Vários locais na estrada Tem a sinalização O pessoal incentivando Homenageando o Tour Homenageando os atletas Ali é uma saudação ao Tour É uma saudação ao Tour de France E ao longo de toda a subida Esse é só um ponto O Tour de France São 20 dias de prova Esse é um dos locais Que passou o Tour de France Que eu conheci Chama o Code Albisc Então E essas bicicletas No topo da montanha Mil setecentos e tantos De altitude Tem essas bicicletas aí Que homenagem Ao Tour de France Uma homenagem E tem uma vista Espetacular das montanhas Mas infelizmente Eu dei azar É como chegar no suburbio Um dia de chuva E não ver o Deus de Deus Eu não consegui ver As montanhas do entorno Mas eu só tinha Esse dia para ficar lá Então subi Mesmo assim Foi muito legal Essa foto aí A ideia da proporção Da minha bicicleta Para as bicicletas Da escultura Então eu fui lá Mesmo com tempo ruim Eu vou lá Para sentir a essência E viver o lugar Porque eu não podia Ficar um dia a mais lá Porque eu sabia o dia Que eu tinha que voltar Para pegar meu voo de volta Só quando fala Tour Tour de France Da Espanha É uma volta É um circuito De corrida de bicicleta No entorno da França Em volta da França Eles dão a volta Tem na Espanha E tem também em Portugal Portugal também A volta de Portugal A cultura da bicicleta É muito forte ali Naquela região Muito mesmo Como eu falei É mais do que a Copa do Mundo O atleta que ganhou O Tour de France Esse ano Um norueguês Um dinamarquês Aliás Ele chegou no país dele Ele foi recebido Como ele fosse campeão Da Copa do Mundo Quando ele chegou No país dele de volta O atleta que venceu O Tour de France E essa imagem Para mim representa muito Santiago de Compostela Você já tinha ido Muita gente pergunta Você está no caminho Eu falo não Na verdade Porque a transpirenaica Ela atravessa Parte do caminho De Santiago de Compostela Foi através do caminho De Santiago Que eu descobri A transpirenaica Pesquisando sobre o caminho E descobri Olha tem outra travessia Que passa lá perto Então no meu penúltimo dia Antes do penúltimo dia Eu cheguei Eu cheguei onde eu estive Três anos atrás Que é Roncesvalles É o começo na Espanha Do caminho de Santiago Isso aí é o Real Colegiata Em Roncesvalles Tem mil e tantos anos Esse lugar Então eu já havia estado Três anos atrás E agora tive a oportunidade De me hospedar de novo No Real Colegiata Só que o caminho de Santiago Ele segue para trás da placa Em direção a Santiago de Compostela Eu fiz sentido contrário Em direção a França E subi o que eu tinha feito Descendo da outra vez Então da outra vez Eu subi os Pirineus E desci para a Espanha Vindo da França Agora eu vim da Espanha E subi para a França E fiz o trecho do caminho Que eu tinha feito Três anos atrás Devagar Aproveitando Da outra vez Eu estava todo preocupado Todo ansioso Dessa vez eu consegui Vivenciar esse trechinho Espetacular E nesse dia Já despedido das montanhas O penúltimo dia da viagem Subi os Pirineus No sentido contrário Que eu tinha feito Três anos atrás Cheguei em Saint-Germain Piedepot Na França Que é onde começa O caminho francês Santiago de Compostela E depois Aí já é o mar Cantábrico Já é o Atlântico Norte 22 dias depois França Aí é Espanha Mas eu vim pela França E no finalzinho Aí você retorna Retorno para a Espanha E termino na Espanha Mas o último dia Foi 90% na França E depois eu volto Termino nesse local Que é a Onda Ríbia Na Espanha Foram 1.245 quilômetros Marcelo Eu te perguntei Sobre a dificuldade Da língua De você conversar Com espanhol Com francês Você falou sobre o Google E a comida Como é que você se alimentava? A comida É legal demais Porque eu falo Quando a gente viaja Experimentar a cultura Diferente É muito bom Mas na maioria dos dias Como eu fiquei acampado Eu fiz a minha própria comida Eu levei fogareiro Levei panela Mas alguns dias Eu almocei em restaurante Então eu sempre tinha Um prato típico Mas comia o que? Miojo? Não Macarrão de verdade Tinha feijoada em lata Não, não O que você levou Não, o que eu comprava Eu ia comprando Ah, você ia comprando Eu chegava no camping lá E tinha macarrão Tinha um feijão diferenciado Bom mesmo Uma feijoada enlatada Apesar de processada Boa Ou almôndega Ou outra coisa Para fazer junto com o macarrão Fazer um outro tipo de comida Então eu cozinhei Boa parte dos dias Como a gente está acampado A gente tem essa liberdade Também para cozinhar Mas alguns dias Foram de pedal 22 dias Acredito que uns 15 Foram cozinhando E outros dias Não tinha às vezes Lugar para comprar comida E eu almoçava Em algum restaurante No camping Isso que eu queria saber A curiosidade Que tipo de alimentação Você encontrava Não, lá tem É muito parecido Assim O tipo de alimento Tipo frango Carne Batata E outras coisas Mas lá não tem boi Lá você acha cabrito Carneiro Também tem Mas já tem boi Só que o jeito de preparar É diferente O jeito de preparar A carne é diferente O porco é diferente E os temperos São diferentes Mas o curioso Não é nem só o tipo de comida Porque como eu falei A base é mais ou menos a mesma Mas os temperos E uma maneira de servir Porque geralmente Vem um prato de entrada Ou é uma sopa Ou é uma salada Você escolhe a sopa ou salada E depois vem a carne Com a batata Ou com macarrão Ou o que você preferir E geralmente vem pão Eles sempre tem pão Você quer pão? Quem vê? Aquele monte de pão fatiado Água ou vinho No Caminho de Santiago Tinha muito vinho Na Transpirianaica não Mas no Caminho de Santiago Como passa Numa região mais produtora De vinho A gente encontra muito vinho Na Transpirianaica Geralmente era água Vem uma jarra d'água Pão Para abertura E vem essa entrada Que é a sopa ou salada E depois aí A proteína Ou o carboidrato Que você escolhe De acordo com o seu gosto E às vezes Dependendo da região Tem sobremesa Arroz e feijão Não é difícil, né? Esse feijão No restaurante É muito difícil Principalmente nessa região Dos Pirineus A Transpirianaica Muito pouco No Caminho de Santiago Ainda encontrei Alguma coisa de feijão Mas aliás Chega nem perto Do nosso feijão Servido no restaurante Um dia lá Eu encontrei feijão No Caminho de Santiago Eu estava até com o Paulista Que eu tinha conhecido lá Falei, opa, feijão Aí pedi uma porção de feijão Muito fraquinho Não chega nem perto Do nosso feijão Mas cozinhar Para mim foi legal Porque eu falei Como eu sou montanhista Essa questão de acampar De produzir o próprio alimento Sempre é legal Então você chega Com um pouquinho mais de tempo Produz E trazendo novamente Para a nossa realidade Fica mais em conta também Porque Para quem tem dinheiro Não Almoça todo dia fora Fica em hotel Mas para quem tem Uma realidade De uma pessoa comum Como eu Só para fazer essa viagem Foram dois anos Organizando Juntando dinheiro E tudo mais Mas ainda assim Precisei fazer Essas mudanças Que me agradam Inclusive Não é econômico Porque não dá Também porque me agrada Eu sou um cara muito simples Sou montanhista Gosto de simplicidade Então não me incomoda Então Para eu fazer Minha própria comida Mas o fato de você Estar ali Dentro de uma barraca Depois de passar O dia inteiro Pedalando E você Fazer a tua própria comida Só isso Já é diferente Já é emoção Você vai olhar Assim Você está vendo O desconhecido Completamente desconhecido Você fazendo A mente Está ali trabalhando A mente está relaxada Pensando Como será o dia de amanhã Pelo que você viu hoje É um negócio espetacular Exatamente isso Ali A gente acaba Eu tenho uma coisa assim Na questão da logística Da organização Que me preocupa Muita gente Aliás chama de aventura Mas de aventura Não tem nada Porque eu não me aventuro Eu não me jogo Eu estudo Eu organizo Então sempre que eu chegava No final do dia Cheguei lá Cheio o camping Acampei Vou lá Tomo meu banho Boto a roupa limpa E agora Tem que comprar A comida de hoje A comida de amanhã Vou cozinhar a janta Já vou deixar o sanduíche O lanche do dia pronto Porque a transpirenaica A estrutura dela De modo geral É muito É muito local Inóspito Eu teve um dia Que eu andei quase 60 quilômetros Sem contar nada Nada Nem ninguém Nem nada Só povoado vazio E estrada E floresta e estrada Ou seja Como eu já sabia disso Eu tinha que já sair Com o meu lanche do dia Todo pronto Então isso fazia parte Da minha rotina Chegou no final do dia Acampou Compro o lanche Me organizo Vou lá E já vou pensando Você já preparou O dia seguinte Já vou vivendo O dia seguinte Então essa logística É uma coisa legal Na viagem Você se preocupar Organizar E como a gente Quando a gente Está fora do país A gente tem Uma preocupação Muito maior Com a organização Com a segurança Por exemplo Se eu perder Meu passaporte No exterior Então todo dia Eu tinha aquela Minha organização Meu passaporte Está aqui A chave Que eu levei Uma tranca Apesar da segurança Ela é muito melhor Do que no nosso país Infelizmente Eu levava uma tranca Para andar com a bicicleta Do lado de fora do camping Onde está a chave Da tranca Eu tinha aquela Minha metodologia Aquela minha organização Aquela minha disciplina Todo dia para tudo Onde está tudo Como é que eu vou fazer Para eu não Não ter problema E poder aproveitar a viagem Porque não é só Viver Vivenciar Tem que ter um mínimo De organização De logística Então quando eu organizava Minha barraca Eu montava a barraca Aí pegava lá Aqui nesse canto Ficam as roupas Ali fica a panela Ali fica o fogareiro Aqui fica a câmera fotográfica Então eu tinha Minha organização todo dia E isso ajuda a cabeça A funcionar Como você falou A gente chega lá A cabeça está esparecendo Quando você termina tudo Por mais que seja Num dia cansativo de pedal Por isso que você se alimenta Vai lá Escova o dente E deita na barraca Você descansa O dia passa Você nem percebeu Que o dia passou Você sentiu uma diferença? Gente, eu vou fazer Uma pergunta a ele agora Politicamente técnica Você esteve no País Vasco O País Vasco É a Espanha É isso aí É a Espanha Mas é como se fosse Um outro país Dentro da Espanha Eles têm até Uma maneira Diferente de falar Eles têm um dialeto Como nós já tivemos Aqui a parte do Sul Brasil Rio Grande do Sul Santa Catarina Um dia eles quiseram Fazer uma independência Criar um país Diferente Lá também No passado Eles tinham isso Hoje A coisa hoje Já mudou muito Você se... Ah, sim Aonde eu queria chegar Que eles não são receptivos Ao turista Você sentiu isso? Até que não Até que não Se bem que Só o último campo Que eu fiquei No País Vasco O pessoal não foi muito Porque Barcelona é Pertence ao País Vasco Não, Barcelona é Catalunha Catalunha Mas eles falam Também um dialeto Ah, sim Aí como você falou Cada região dessa Catalunha Eles falam espanhol E tem o Catalão Falam espanhol E tem o Vasco Então quando você chega Nas placas de trânsito Você olha lá Está escrito em espanhol Está escrito em catalão Está escrito em espanhol Está escrito em basco Inclusive Voltando ao caminho De Santiago Tem um filme Muito bonito Chama The Way O filme espetacular Sempre recomendo The Way O filme Nossa Se você não chorar Vendo The Way Tem alguma coisa errada Mas por que eu lembrei De The Way Que no The Way O personagem principal Que é o Martin Chin Quando ele chega No primeiro albergue Na Espanha Que ele fala Não sei o que Alguma coisa de Espanha A atendente briga com ele Espanha não País Vasco E eles têm muito Algumas regiões Ainda estão nessa Tentativa de emancipar Inclusive na Catalunha Todos os povoados Que eu passei da Catalunha Tem a bandeira da Catalunha Eles têm um símbolo E tem uma foto Que aparece ali Em Camprodon Que tem uma ponte Romana Alex Que parece o símbolo Do Maio Amarelo Tanto quando eu vi A primeira vez Essa imagem Tem a campanha Do Maio Amarelo Na Espanha Um lacinho amarelo Parece um lacinho amarelo E eu achei Que era alguma coisa Quando eu cheguei lá Que eu me toquei Que aquele símbolo Estava Na Catalunha toda É o símbolo Que significa Essa tentativa deles De separar da Espanha Acho que há 3 ou 4 anos Que teve uma discussão maior Sobre isso Um pouco mais talvez Até houve uma discussão Que se eles separassem O Barcelona Não ia poder jogar Mais um campeonato espanhol Porque ia ser a Catalunha Não ia ser a Espanha Então ia tirar o Barcelona Do campeonato Mas todo povoado Toda cidade Tem a bandeira da Catalunha Tem esse símbolo amarelo Vê se você acha a foto aí Alex Por favor É uma ponte arqueada Camprodon Perto do camping de Camprodon Então tem essa divisão E a questão da língua Aliás Ela é muito mais difícil Por exemplo O catalão O espanhol Dá para desenrolar O espanhol Você compreende E consegue pronunciar O catalão não Eles falam muito rápido Muito rápido E as palavras são diferentes Por exemplo Bem-vindo Em espanhol Bienvenido Em catalão É Bienvenguts Olha o símbolo Essa é a ponte de Camprodon E o símbolo Dessa resistência aí Catalã Quando eu vi Foi nessa Primeira vez que eu vi Foi nesse lugar Chama Camprodon Aliás Eu vi nas pesquisas E eu vi E falei Parece o símbolo Do maio amarelo Achei que tinha alguma referência Falei Bom Coisa do Brasil Está lá mesmo Está lá no centro da ponte Mas depois percorrendo A Cataluña Eu percebi Que toda a Cataluña Tem esse símbolo Pintado Pichado no asfalto Desenhado em vários locais Então é o símbolo Dessa tentativa De separação Desse trecho da Espanha Essa divisão Dessas províncias Espanholas Então Quando você vai vivendo Uma coisa legal Viajar de carro É legal De moto De moto Talvez tenha a mesma essência Da bicicleta Que você viaja Mais devagar Um pouco Você vai percebendo Essa mudança de cultura Você está um dia Em um lugar No outro dia Você está em outro E assim vai Por exemplo Antes da Andorra Eu fiquei em um povoado Chamado Tuixem Um povoadinho Que deve ter 100 habitantes Se tiver Um povoado De casa de pedra Por causa do inverno No meio das montanhas Eu fiquei em um albergue Minúsculo Esse povoado Tuixem Fiquei em Tuixem E no outro dia Eu estava na Andorra Aquela coisa toda moderna Tecnológica Então você fazia Viagem de bicicleta É legal Você vai Cada dia Você está em um lugar Diferente Então você está mudando Tudo Mudando a cultura Vendo coisas diferentes Jeitos diferentes Então isso é legal Na cicloviagem Que me encanta E permitindo Você ir aos poucos Vendo essas mudanças Muitas culturais Por exemplo De carro sedã Pulou ali Já é outro país Então isso é legal De mais Vivenciar No programa de Sobre o próximo Sim com certeza o que me levou, como eu falei ali o que me levou lá, a Transpirianaica foi o caminho de Santiago, me abriu os olhos para o mundo, o mundo é muito grande então a gente conhece um pouquinho do Brasil conhece um pouquinho lá fora então você poder, por exemplo a rota que faz o caminho francês de caminho de Santiago é a rota de Napoleão que usou da França para a Espanha que usou na guerra para chegar até a Espanha então você chega lá, o mesmo caminho que passou Napoleão que teve guerra, que teve aquela batalha caramba, você está passando lá hoje caminhos que passaram reis, que passaram personalidade do mundo inteiro parede que o cara botou a mão ali então isso é legal demais e no Brasil a gente também tem muita coisa legal inclusive já deixo um spoiler para o ano que vem, porque a gente termina uma viagem já pensando na próxima então o ano que vem o meu objetivo é fazer a estrada real mas vai fazer de bicicleta? de bicicleta a estrada real eu iria contigo, de bicicleta não dá não é só treinar a bicicleta você se acostuma mas a estrada real olha só quanta história deve ter a estrada real eu quero começar em Diamantina e terminar em Paraty mil e tantos quilômetros também passando em Ouro Preto em Catas Altas em Mariana para ver um pouco da história do nosso Brasil também já fiz parte dessa viagem que ele está falando aqui já fiz parte dela passando Mariana, Ouro Preto mas eu fiz de moto eu cheguei num lago o lago era dourado o sol batendo o lago era dourado quando eu fui ver a água a água é pesada isso em Mariana não sei se é essa represa que estourou realmente eu não sei mas o lago era pesado de minério a água é pesada um negócio fantástico essa parte da história do Brasil que muitos brasileiros aliás teve gente que me questionou que não conhece nem nada do Brasil eu conheço bastante coisa do Brasil e quando você comenta às vezes que não sabe então essa estrada real tem uma história uma importância para a história do nosso país muito grande então ano que vem eu pretendo percorrer de bicicleta mas devagar e sempre porque às vezes tem gente que tem uma ideia errada ela acha que bicicleta é fazer correndo não, você faz na velocidade que você quiser se quiser você corre se quiser você anda devagar se quiser você para então essa é a magia da bicicleta então por exemplo você vai chegar em um lugar que tem aquela reta enorme 30 quilômetros de reta sei lá quantos quilômetros de reta que não tem muita coisa para você ver entre as aí você anda aqui mesmo em Teresópolis você tem uma estrada interessante que você entra em cruzeiro vai sair em Petrópolis da Poça, né? sim, sim sai ali no Vale Cuiabá e depois vira para o outro lado ali na Poça entrando em cruzeiro aqui você entra em ali na Poça Poça nossa aqui em Arrieiro você entrando em Arrieiro você vai sair lá na Rio Bahia é pertinho obviamente, né? mas são estradas que o Teresopolitano não conhece pois é e eu e quem agora quem comenta esse tipo de coisa é porque não conhece por exemplo o trabalho que é feito aqui no Diário no Diário TV há duas décadas já então já mostramos aqui nossas belezas praticamente todas aqui de Teresópolis muita coisa do estado do Rio, Minas já estive no sul alguma coisa do sul do país então a gente vai sempre aos pouquinhos dentro da nossa realidade tentando conhecer um pouquinho mais do exterior do nosso país e fico nessa eu tento assim logicamente para o exterior é mais difícil porque essa realidade de ter que juntar dinheiro para fazer então demora mas pretendo assim a cada dois anos fazer uma coisa fora faço uma coisa no Brasil porque o mundo é muito grande aliás só uma referência para a gente encerrar teve uma personalidade das redes sociais que ficou conhecida agora quatro meses atrás infelizmente pela sua morte que é o Jesse Cois aquele rapaz que viajava num fusque com o cachorro dele com o Churastei e sofreu um acidente nos Estados Unidos e acabaram morrendo ele e o cachorro ele e o cachorro eu já acompanhava ele há dois, três anos mas porque eu falei do Jesse o Jesse tinha uma frase que eu acho espetacular que a vida é muito mais do que ficar só esperando então não é ficar só esperando vamos viver é, esse Marcelinho falou que leva dois anos se preparando para uma viagem eu estou me preparando já comprei até para uma viagem daqui a dois anos e eu sei o quanto vai custar então eu já estou me preparando todo mês ali já estou preparando alguma coisa vai ser uma viagem de doze dias e vou fazer uma boa uma caminhada bem longa também vai ser um negócio e vou conhecer um muro o meu sonho é conhecer esse muro obrigado Marcelinho obrigado Hélio pela oportunidade a casa é nossa e lembrando que em breve vai estar no mochileiro nessa viagem ainda estou organizando material editando em breve se você quiser saber mais vai estar no mochileiro a viagem todinha transpirenaica muito obrigado pessoal até o programa de amanhã amanhã às dez horas a gente está de volta lembrando que às quatro tem reprise à meia-noite tem reprise se for necessário mexe ali no jornalismo mas a gente está voltando na reprise e daqui a pouco em todas as redes sociais o programa está lá obrigado tchau tchau tchau